As consultas públicas são processos democráticos de construção conjunta de políticas públicas entre o governo e a sociedade. E as tecnologias da informação e comunicação têm permitido o uso cada vez maior desse instrumento. No mês de agosto, tivemos diversas consultas do interesse do setor de TI. E nesse giro TI, vamos trazer para vocês aquelas que consideramos mais relevantes. Confira a seguir. O uso da TI para facilitar a realização de consultas públicas não é nenhuma novidade e, desde 2013, o governo federal tem uma plataforma específica para isso. É a participa.br, que já era notícia em 2014. Mas nem todas as consultas são realizadas nessa plataforma e é preciso estar atento para descobrir quais são as consultas que são realizadas. Só nesse ano de 2017, nós já tivemos diversas consultas. O Ministério da Saúde, consultando sobre a informatização das unidades básicas de saúde. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e Comunicações, consultando sobre o Plano Nacional de Internet das Coisas. O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, fazendo uma consulta sobre a reformulação do catálogo de serviços de tecnologias da informação e comunicação para o Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais. Ufa! E ainda, o governo reabrindo mais uma consulta sobre a criação de um banco de talentos. Sim, porque algumas consultas podem ser feitas em mais de uma etapa. Tanto assim, que o Plano Nacional de Internet das Coisas teve anunciado uma segunda consulta pública agora em agosto. A estruturação desse plano prevê, inclusive, a realização de mini-consultas setoriais. E se tudo se mantiver conforme está planejado, agora em setembro deveríamos ter a publicação, dentre outros, do relatório de visão de Internet das Coisas para o Brasil. Nem tudo que o governo faz na área de TI, ou em outras áreas, é precedido por uma consulta pública. Foi o caso do lançamento do novo Guia de Boas Práticas na Contratação de Soluções de TI, noticiado em agosto. Até porque a participação da sociedade não se dá somente através de consultas públicas. No E-Social, que é uma iniciativa que o TI Rio tem conduzido em conjunto com a Fena Info, temos um fórum composto de diversas empresas que trabalham com soluções e que serão afetadas por essa plataforma de governo. E aí, nesse caso, também em agosto, foi anunciada a criação de um ambiente de testes para essas empresas validarem suas soluções com a participação de todos os interessados. E por falar em Fena Info, pegamos carona numa notícia por ela replicada sobre a primeira consulta pública do Plano Nacional de IOT. Segundo essa notícia, foram encaminhadas 2.288 contribuições, um número considerável, mas pequeno se comparado com o total de empresas de TI em operação no Brasil, e que foram as responsáveis pela maioria dessas contribuições enviadas. O número fica ainda menor se compararmos com o total de habitantes do nosso país, mostrando que ainda é um desafio estimular uma maior participação da população em geral. Em temas relacionados à TI, de cunho mais técnico, será sempre um desafio conseguir uma participação massiva. Outro desafio é a comunicação dessas consultas públicas, que às vezes passam desapercebidas e precisam ter o seu prazo de envio de contribuições estendidos. Noutras situações, você tem gente, inclusive, reclamando da realização de consultas públicas. Foi o caso, por exemplo, da consulta lançada sobre a reformulação do Comitê Gestor da Internet. Essa consulta gerou uma série de críticas, mas continua aí, recebendo contribuições, e se não for estendida, vocês têm até 8 de setembro no participa.br para dar a sua opinião. E tem hora que não se pode esperar por uma consulta pública. Ou ainda, é preciso reforçar um ponto de vista que pode ter sido ignorado ou menosprezado numa consulta já encerrada. Por exemplo, as entidades empresariais do setor têm trabalhado firmemente para evitar a reoneração da folha de pagamento das nossas empresas. O TI Rio também tem trabalhado firmemente contra a reforma do Pins-Cofins e inúmeras outras frentes. Como vocês estão vendo, não faltam consultas para nós nos posicionarmos. E se você está perguntando por que nos envolvermos com a Base Nacional Comum Curricular, a resposta é simples. Estamos querendo apoiar que disciplinas relacionadas com TI sejam inseridas no Currículo dos Ensinos Básico e Médio. Não só para tentar estimular que novos profissionais possam considerar uma carreira no setor de TI, mas até porque, hoje em dia, quase todos os setores da economia estão cada vez mais digitalizados. É por isso que não podemos deixar de mencionar uma nova consulta pública que foi lançada em agosto. O governo está querendo estruturar uma estratégia brasileira para a transformação digital e, junto com a sua consulta, lançou um documento para embasar essa discussão. Ele tem 106 páginas e é dividido em nove grandes eixos. A intenção do documento é boa, já que se a consulta é aberta para qualquer interessado, ele traz informações que permitem a uma pessoa que não é da área se situar e poder participar ativamente. Mas para quem acompanha as TICs e os seus desenvolvimentos mais recentes, pode-se dizer que essa leitura é opcional. Até porque o que a consulta pede é que cada participante indique até três ações prioritárias para cada um daqueles nove eixos, entre as mais de 60 ações estratégicas que foram elencadas. Um exemplo de ação estratégica dentre essas 60 que foram elencadas é o uso do poder de compra do governo federal para estimular o desenvolvimento de soluções inovadoras e digitais. Essa, certamente, será uma ação que pode trazer bons resultados se for corretamente implementada. Mas é também um assunto complexo. Tanto assim, que há mais de dez anos, quando eu presidi a SESPRA do Rio de Janeiro, pude coordenar o desenvolvimento de um caderno temático justamente sobre esse assunto de compras públicas. Era um documento bastante denso, com diversas contribuições, e o ponto que eu quero fazer aqui é que nem sempre uma consulta pública vai permitir que você faça a contribuição no nível de detalhe que você gostaria. Por conta exatamente disso, é que muitas vezes essas consultas são realizadas em mais de uma etapa, até para que, conforme você vá chegando a consensos, novas etapas sejam desenvolvidas e você possa, então, endereçar os problemas complexos no correto grau de contribuição. Mas existem também consultas públicas que não são corretamente conduzidas, não dando nenhum retorno sobre as contribuições que foram enviadas. Existem casos também onde as consultas estão ali só para legitimizar as posições que foram pré-determinadas, ignorando qualquer posição ou contribuição contrária ao que tinha sido inicialmente definido. De qualquer modo, as consultas públicas são, sim, um instrumento democrático e que devem ser valorizadas, usando as tecnologias da informação e comunicação, para que possam ser cada vez mais efetivas, envolvendo o maior número possível de interessados. Mas isso não é fácil. Tanto assim, que o prazo para a consulta pública sobre a estratégia brasileira da transformação digital foi prorrogado até o dia 20 de setembro. Não deixe de enviar a sua contribuição. E se você quer contribuir sobre outros assuntos relacionados com a TI, fique atento porque tem mais coisa vindo por aí. O MCTIC vai lançar uma consulta pública sobre uma nova política de telecomunicações para o Brasil. E o Banco Central acabou de anunciar uma consulta sobre a norma que trata das fintechs de crédito. Deve vir aí também uma consulta pública sobre a lei de informática. Conforme antecipado num giro TI específico sobre esse assunto, por conta de uma disputa com a AMC, o Brasil vai ter que reformular as suas políticas industriais vigentes, incluindo a lei de informática. E esse assunto vem sendo acompanhado pelo TI Rio, que participa de consultas públicas já há alguns anos. Vamos ver o que nos reserva o futuro. E o futuro é agora, como diz o mote do Rio Info 2017. Eu encerro esse programa convidando você a vir participar desse evento aqui no Rio, que acontece entre os dias 25 e 27 de setembro. A programação está rica em conteúdos, em assuntos técnicos, tendências tecnológicas. E o evento também é uma oportunidade para ampliar a sua rede de relacionamentos e realizar negócios. Esperamos que você tenha gostado dessa edição do nosso Giro TI de Notícias. Não deixe de curtir o nosso programa e se inscrever no nosso canal TI Rio TV no YouTube. Assim, você será alertado sempre que novos vídeos forem lançados. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho